Olá pessoal, bom demais da conta, aqui é o Márcio do Cantinho de Casa e hoje eu vou colher aí para vocês a nova safra da pitaia plantada em apenas um vasinho de 20 litros que não para de produzir aqui no Cantinho de Casa. E se você não quiser perder nenhuma flor aí da sua pitaia e quiser uma super produção, não deixe de assistir até o final que eu vou ensinar para vocês algumas dicas básicas que você pode fazer que você não vai perder nenhum fruto. E vou mostrar na prática porque você não vai perder também. Eu sou o Márcio, esse aqui é o Cantinho de Casa, então cheio de enrolação, vamos para as colheitas e vamos para as dicas aí pessoal, vamos lá. Pessoal, olha só que coisa mais linda, essas pitais aqui pessoal, olha só que gracinha. E aqui tem algumas flores também, e isso está relacionado à dica que eu vou dar para vocês de não perder as pitais. Olha só para vocês verem, nós vamos descobrir porque essas flores aqui estão amarelas e essas flores aqui vingaram, né? Olha só que coisa maravilhosa pessoal, é muito fruto pessoal, muito fruto mesmo. E aqui não para de produzir, quem segue aí o canal do Cantinho de Casa já viu diversas produções aí, sem parar mesmo, né? Produz sem base, mesmo estando na laje. Então vamos começar aqui ó, a colheita. Para colher a pitai eu já ensinei para vocês, é muito fácil, basta você girar ela aqui ó, tá? Para você poder colher. Aqui esse ramo aqui está um pouco maleável, não estava tão facinho assim de colher não. Então vamos colocar no nosso potinho, primeira né? Uma. Então vamos aí colher a segunda. Tá? Segunda pitai aqui agora. Agora aqui tem três, né? Então vamos colher essas três, cuidado com espinho tá pessoal? Para vocês não se machucarem. Olha só que gracinha. Essas aqui são até maiores ó. Então vou colher também aqui. E aí bibiloca, dá um oi pessoal aí. A beca tá daqui ó, pessoal. Essa tá grandona. Essa tá grandona né amor. Mas ela fica maior ainda amor. Matou beca a planta. Isso. Agora eu vou explicar para vocês, por que que essa flor aqui ela está amarela, tá? E ela não vai girar fruto. É extremamente importante que você faça a polinização manual das flores da pitaia. Por que? Como aqui o tubo para a entrada, para o gameta feminino aqui, ele é muito comprido. Então é um caminho difícil para percorrer o pólen para poder fecundar esse fruto e gerar o fruto aí. Então a recomendação que eu dou para vocês é que eu nunca perdi nenhum fruto que eu fiz a polinização. Você pode fazer até com cotonete mesmo. É super simples. Ok? E sempre na parte da noite. Não deixe para fazer a polinização no dia seguinte. É mais viável você fazer na parte da noite. Esse frutinho aqui ó. Essa florzinha aqui também não vai virar fruto. Tá? Tá vendo que ela tá mais amarelinha. Essa aqui pode até virar. Mas eu também não fiz a polinização. Cuidado com o espinho aí pessoal. Outra dica importante também. Se você quiser frutos maiores é importante que você faça o raleio. Quando gerar aqui as flores aqui. Em vez de você deixar três no mesmo ramo, no mesmo galho aqui igual eu deixei. Você pode deixar uma só. Pois você vai ter frutos de maior qualidade e maiores também. Olha só que gracinha pessoal. Cinco frutos de pitaia. Numa pitaia de apenas. Num vazinho de apenas aí. Vinte litros pessoal. Muito pequeno mesmo. Entendeu? Então se você quiser frutos maiores. Faça o raleio aí. É importante que você deixe a sua pitaia. Num local que tenha mais intensidade de luz solar possível na sua casa. Pois a pitaia é um caco. Então ela adora sol. Se você fornecer bastante sol para ela. E fizer uma adubação rica em nitrogênio. Fósforo e potássio. Você vai conseguir grandes produções aí. Então pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa dica. Eu vou tomar meu cafezinho da manhã aqui. Eu e a Gabi né Gabi? É e eu e a mamãe? Nós vamos tomar um cafezinho aqui. Aproveitar. Vou comer umas pitaias também. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o seu like. Porque ela ajuda bastante o meu trabalho. Se você não é inscrito. Se inscreva. Compartilha essa dica com todo mundo que gosta de plantas. Pois eu tenho certeza. Que você vai conseguir ajudar muita gente aí. Pessoal. Então aquele abração aí. Fiquem com Deus. Lembrando que aqui no Cantinho de Casa tem vídeo novo. Toda quarta e todo sábado. A partir das 10 horas da manhã. Aquele abração para vocês aí. Fiquem com Deus. Até mais. Tchau, tchau.